Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada E me olha com desejo, mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém e o som de outra cama Mas me abraça com tenura e jura que me ama Em um dia se expira um canto, os lugares onde andei Já dormi em outros braços, em outras bocas água eu dei Hoje eu voltei pra casa e tão linda te encontrei Descobri que eu te amo quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia Que só com você faço amor de verdade O seu encanto, o seu encanto, a sua magia E os lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outros braços Em outras bocas água eu dei Hoje eu voltei pra casa E tão linda E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que antes Que antes não via O seu encanto, a sua magia Que só com você faça amor de verdade De verdade De verdade Amém.